Oi gente, eu vim mostrar pra vocês mais uma comprinha da semana, tá? Que eu fiz. Essa comprinha eu fiz em dois supermercados, fiz no Carrefour e no Preço Real, que fica aqui perto da minha casa, né? Aliás, fica por trás da minha casa, então a facilidade de comprar coisas é bem mais fácil, porque é mais fácil de carregar. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas da semana. Eu peguei carne, tá? Carnes, né? Carne moída. Então eu comprei essa bandejinha de carne moída aqui. E peguei também a carne, essa carne aqui, que ela é bife de cassarola, tá? E ela tava numa super oferta, porque ela custa R$24,00 e alguma coisa que vai aparecer aqui pra vocês. Mas ela tava com 50% de desconto. Então a bandejinha aqui deu R$20,00, eu paguei apenas R$10,00, tá? Então foi muito bom. Peguei também leite condensado em lata da Itambé. Peguei duas unidades do leite condensado em lata, porque eu quero tá cozinhando pra fazer o recheio de um bolo, tá? E de lata é melhor. E aí eu peguei também, gente, essas barras de chocolate da Hershey's. Tava na oferta, eu peguei duas unidades. E ela é no sabor meio amargo, só tinha nesse sabor, né? Mas eu gosto bastante do meio amargo, então eu peguei duas. Peguei também um crocantíssimo no sabor queijo e cebola. E são umas torradinhas, né? Mas eu confesso pra vocês que eu gosto mais daquela torrada de alho que eu compro. Que sai mais barato e eu acho mais gostoso. É... Peguei um leite integral camponesa. Peguei só um pacotinho mesmo e quando acabar eu pego outro e vou enchendo, né? Que eu acabo enchendo os potinhos de vidro. Ah, peguei passas também. Gosto muito das uvas passas. E sempre tô comprando, né? Quase toda comprinha... Toda comprinha não, mas de 15 dias eu geralmente compro. Peguei leite... Creme de leite, né? Da camponesa. E aí eu peguei uma unidade. Peguei também esses salgadinhos aqui, reizinho, ó. Com esses snacks, né? No sabor pizza. E... Peguei esses skittles, né? E eu sempre via isso aqui. Eu já tinha comido faz tempo, mas de repente me deu um desejo. E aí eu encontrei no supermercado e trouxe. Peguei as torradas, sim. Essas torradas aqui eu adoro. Essa dessa marca Casa do Pão. Essa aqui é a de alho, tá? E eu gosto muito. Essa é bem mais em conta do que aquela outra. Peguei também azeitonas, né? Sem caroço. Peguei duas unidades dessa marca Maitá. Então eu compro e encho também os vidros de azeitona, né? Que eu já comprei de vidros. E vou só enchendo. Peguei molho de tomate da tarantela. Então eu peguei esse daqui, que é tradicional. E peguei um no sabor pizza. É... Só pra mudar mesmo. Aí peguei um refrigerante de limão. De um litro. É... Quando dá, tô pegando de um litro agora. Porque geralmente só tomo no final de semana. Então eu abro na sexta, à noite ou no sábado. E dá pra tomar tranquilo. Sem perder o gás, né? Peguei também esse sorvete de flocos da marca Nobrelli. Também tava na oferta. R$7,90 nesse dia. Então tava muito bom no preço. E aí eu peguei esse pote aqui, tá? Outra super oferta que eu encontrei foi esse bolo da Dr. Otker. É o bolo bombocado. E como ele tava com a validade pra um mês, né? Já próxima. Então ele tava por R$2,99. E eu peguei duas caixas. Mas eu vou consumir antes disso. Peguei também o salgadinho da Torrenzitos, né? Da Reizinho. Esse salgadinho de bacon que eu super gosto. Peguei essas batatas. Também estavam na oferta por R$1,99. Lá da marca do Carrefour. E ela tem a validade, se eu não me engano, até outubro, assim. E dá pra usar tranquilamente. É... Peguei ainda também este creme de... Avelã, né? Ele é daquele duo, né? Que vem a metade o creme de avelã. E vem esse creme branco aí. É... Mas que é muito gostoso da marca do Carrefour. Não é a primeira vez que eu compro. E eu gostei muito do sabor, tá? Então pra mim não fica... Não deixa desejar em relação à Nutella. E o preço também é bem mais em conta. E quando pega oferta, então... Maravilhoso. Então, gente. Essas foram as comprinhas da semana. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu já expliquei já em vários vídeos que eu vou fazendo as comprinhas por semana. Porque eu divido apartamento. Não tenho como estocar comida em casa por falta de espaço. Então assim, eu vou comprando todas as semanas, tá? Por isso que tem vídeo aqui no canal quase... Quase não. Praticamente toda semana. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL